E aí, tudo bem? Aqui é a Maria Campos do blog mariacampos.com.br Viu as novidades do Stories do Instagram? Na terça-feira, dia 2, o Instagram liberou mais uma funcionalidade, um sticker de bate-papo Um adesivo que permite você convidar seguidores num grupo de bate-papo Isso vai tornar os seus Stories ainda muito mais divertidos Antes de te mostrar e falar sobre esse novo adesivo de bate-papo Me dê um like, se inscreva no canal Estou sempre colocando novidades aqui Você pode utilizar essa estratégia para promover algum produto Para enviar algum conteúdo exclusivo para determinado grupo Quando você criar um Stories, um vídeo ou uma foto É bem simples, você clica no sticker bate-papo Para criar um chat na sua publicação Os seus seguidores poderão tocar nesse adesivo E solicitar a entrada no chat, no bate-papo Uma pessoa que cria esse bate-papo, ele é o administrador Então ele vai autorizar quem entra ou não nesse chat, nesse bate-papo, nesse grupo E esse bate-papo, ele acontece na caixa de entrada do direct A pessoa que criou essa postagem, ele pode encerrar esse bate-papo a qualquer momento que ele quiser Você quer utilizar essa estratégia do Instagram Já que foi liberado com uma estratégia de vendas De repente você pode utilizar criando um grupo para entregar algum bônus exclusivo para determinadas pessoas Alguma oferta, algum brinde Você pode utilizar isso como uma estratégia poderosa a seu favor, a favor dos seus negócios É mais ou menos parecido com o WhatsApp Você vai criar um grupo, sendo o administrador E nesse grupo é que você vai adicionar, aceitar as pessoas ou não Você pode postar fotos, vídeos Você, sendo o administrador, pode silenciar as conversas Você pode silenciar as menções Pode silenciar o bate-papo de vídeo Bloquear alguém, denunciar alguma coisa Pode remover o grupo, sair do grupo Então você como administrador é que lidera o grupo Então vamos lá que eu vou mostrar na tela do meu celular Como funciona esse sticker bate-papo Tá, mas vamos parar de enrolação Mostra logo como é que funciona esse novo adesivo do Instagram Então vamos lá Para utilizar esse novo recurso do Instagram Stories, o bate-papo Você primeiro vai criar um Stories, pode ser foto ou vídeo E clicar nesse ícone dessa carinha quadradinha aqui em cima Aparece as opções de música, enquete, teste E aqui embaixo a opção de bate-papo Você vai clicar E vai dar o nome a esse bate-papo Vou colocar teste 2 E clica em cima nesse risquinho, cantinho superior direito Você já criou então uma publicação Para as pessoas participarem do bate-papo Quando os seus seguidores clicarem nesse retângulo aqui Participar do bate-papo Você pode aceitar ou não as pessoas para participarem de um chat em um grupo Quando os seus seguidores visualizarem o seu Stories E quiserem participar desse bate-papo Eles vão clicar naquela caixinha de bate-papo Aí você aceita ou não essas pessoas nesse grupo Como se fosse, por exemplo, um WhatsApp Então você é o administrador Aqui está o nome do grupo Aqui você pode silenciar as mensagens Você pode silenciar os bate-papos de vídeo E aqui você pode deixar a aprovação necessária para participar selecionada Só as pessoas que você aceitar para participar do grupo É que irão participar desse grupo Você também pode deixar a aprovação aberta Qualquer pessoa pode entrar Eu vou escolher as pessoas que vão participar do grupo Você pode adicionar pessoas Elas podem aceitar ou não Você pode fazer uma denúncia De alguma postagem que você não acha adequada Bloquear algum usuário Você pode sair do bate-papo Esse bate-papo ele acontece na caixa de entrada do direct O dono do bate-papo você pode encerrar o chat a qualquer momento que quiser Esse recurso ele pode ser utilizado assim Para você oferecer uma oferta para um grupo de pessoas Liberar algum bônus Criar um grupo VIP para entrega de algum conteúdo exclusivo E aí o que você achou desse recurso? Você vai utilizar esse recurso nos seus negócios? Me diga Esta função está sendo liberada aos poucos Se por acaso para você ainda não apareceu Esse sticker de bate-papo Calma O Instagram está liberando aos pouquinhos Antes de terminar o vídeo Eu vou te dar um recado super importante Se você tem interesse de trabalhar no marketing digital Marketing afiliados assim como eu Eu vou deixar na descrição do vídeo O curso que eu fiz O curso Forma Negócio Online É um curso que vai te ensinar o passo a passo De como trabalhar na internet Eu trabalho na internet desde 2014 Comecei na verdade como uma renda extra E hoje é meu trabalho oficial Não perde tempo e clica na descrição do vídeo Espero que você tenha gostado desse vídeo Me dá um like, se inscreva no canal E ative o sininho para receber a notificação Dos meus próximos vídeos Um grande abraço Até o próximo vídeo E tchau, tchau